Música Aleluia, mas hoje em dia eu não tenho mais Aleluia, dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Aleluia, dos tempos atrás Bom, tem minutos também, do Alberto, que você gravou, né? Esse você gravou, é tão bonito A gente canta o mistério de cima É, é, é Os meus olhos bebem lágrimas Meu coração bate em chamas Aleluia, meu amor O sofrimento de quem me ama A minha alma é tão Sinto meu coração, meu amor Todas as chamas, que lá será O afim da mulher que não sabe Que não sabe amar Eu me imploro a Deus Eu me imploro a Deus Para subogar a chama E de você, meu coração 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 E de você, meu coração